Sejam bem-vindos ao canal. Hoje, o RG Astros Estrelas presta uma homenagem ao ator Roberto Guilherme. Então, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e roda a vinheta. Eduardo Guilherme Nunes da Silva nasceu em Landário, município de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, em 25 de maio de 1908 e era um ator, dublador e humorista brasileiro. Estreou em 1965 como Beto no show A Cidade e Se Diverte na TV Excélsio. Em 1966 a 1968 foi Beto no programa Os Adoráveis Trapalhões na TV Excélsio. Em 1968 foi Lobo no filme Dois na Lona. Em 1966 a 1969 foi Sargento Pincel no programa Quartel do Barulho. Em 1969 a 1970 foi Beto e Sargento Pincel no programa Praça da Alegria na Record TV. Em 1970 foi Guilherme no filme Salário Mínimo. Em 1971 fez a peça Cômicos e Mais Cômicos. Em 1971 a 1972 fez o programa Telecentral do Riso. Em 1971 a 1973 foi Beto no programa Os Insociáveis na Record TV. Em 1971 a 1973 foi Beto no programa Os Insociáveis na Record TV. Em 1973 fez o filme O Caipirinha de Barioche. Em 1975 a 1976 foi Sargento Pincel no programa Os Trapalhões na Tupi. Em 1977 foi Chefe dos Bandidos no filme Costinha e o King Monk. De 1979 a 1980 fez vários personagens no programa Apertura na Tupi. De 1980 a 1981 fez vários personagens no programa Apertura na TVS atual SBT. De 1981 a 1982 fez vários personagens no programa Apertura na TVS atual SBT. Em 1982 a 1983 fez vários personagens no programa Balança Mas Não Cai na Globo. Em 1983 fez o filme Os Três Palhaços e o Menino. Em 1984 foi o dono da venda no filme Os Trapalhões e o Mágico de Oroz. O mesmo ano foi um frentista no filme A Filha dos Trapalhões. Em 1990 foi o guarda do ciclo no filme Mistério de Robin Hood. De 1982 a 1995 foi Sargento Pincel e fez outros personagens no programa Os Trapalhões na Globo. Em 1994 foi Carlos Careta no programa A Escolinha do Professor Raimundo na Globo. De 1995 a 1997 fez vários personagens no programa Os Trapalhões em Portugal. Em 1997 foi Três Oitão no programa Caça Talentos na Globo. No mesmo ano foi Coronel Pereira no filme O Novício Rebelde. De 1997 a 1998 fez vários personagens em Renato Aragão Especial. Em 1998 foi Simão no filme Simão, o Fantasma Trapalhão. Em 1999 foi Sr. Rabugento Naval no filme O Trapalhão e a Luz Azul. Em 2007 participou da Dança dos Famosos. Em 2008 fez a peça Advocacia Segundo os Irmãos Max. De 1998 a 2010 foi Sargento Pincel e fez vários personagens no programa Turma do Didi na Globo. De 2008 a 2015 fez vários personagens no programa Zorra Total. De 2010 a 2013 foi Sargento Pincel e fez vários personagens no programa As Aventuras do Didi. Em 2014 fez a peça Os Saltimbancos Trapalhões, um musical. Em 2016 fez a voz de Ozzy O'Burg no filme Caça Fantasmas. De 2015 a 2017 fez vários personagens no programa Zorra. Em 2017 foi Barão no filme Os Saltimbancos Trapalhões rumo a Hollywood. Em 2018 foi Brigadeiro Docinho no programa Treme Treme no Multishow. O mesmo ano foi General Armando Pinto no programa Doutor Alassir também no Multishow. Seu último trabalho foi a peça Boteco da Rodada em 2019. Roberto Guilherme faleceu em 10 de novembro de 2022 aos 84 anos vítima de câncer. Que esteja em paz e que Deus conforte sua família. Que esteja em paz.